Não é, João? Tudo não é assim? Tudo? O João me falou um negócio assim, é, natura não fazia de salto, essa ele sabe, que foi com isso, não? Ué, natureza não dá salto, tudo vem ao seu tempo, não é? O Jiu-Jitsu é assim. Mas, João, por que você acha que o Jiu-Jitsu é um teorema? Porque existe um postulado, né? Você lembra o que significa exatamente teorema? Uma lei? Não, porque o que diz é o seguinte, o teorema é uma coisa que precisa ser demonstrado para ser assim. O Jiu-Jitsu também é isso. Sabe por quê? Porque você pega um jovem desse aí forte, vê um velhinho com o meu caquético, e diz, pô, até tem pena de mim, não vai nem brigar comigo, né? Muito bem. Então, assim, por quê? Porque ele confia muito na juventude e na resistência, na força dele. E quantas vezes você pega uma pessoa com mais experiência, com mais vivência, e que anula a sua sapiência jovem, a sua força e a sua coisa. Não a técnica, estou falando da força da técnica. A vitalidade. Agora, o dia que você adquirir técnica, né, mesmo que eu agrido a você, não cheio da minha idade, você diz, vovô, não brinca assim não, você pode me machucar, né? Aí vão pensando, mas o João, por que você não dá uma surra nele? Meu filho, tem que respeitar a idade desse macróbrio aí, não é não? Agora, um jeito que não tem coisa, você diz, mas esse velho, mata lá com esse velho, pra quê que tem velho aqui? Pouco, o gado chove, né? É isso que está acontecendo no Japão, não é? Você sabia? Rapaz, agora daqui que eu estou vendo, olha como arrepiou o meu negócio todo, a coisa vai jogar tudo pra cima, João. Vai acabar com a minha cobertura. Aqui não dá... Mas ventou muito, assim, vento muito forte esse dia. Não, e aqui não dá pra aquilo não, venta demais. Talvez que se eu vou na Bahia, porque na Bahia até o vento é preguiçoso. Então vamos lá ver, você é baiano, não é? Não. Porque com esse cabelo rastafário aí, pode ser, né? Mas sabe aplicar uma baiana, velho. Então deixa eu te contar uma coisa, filhinha, olha aqui. Vamos repassar o que nós aprendemos. Então você aprendeu a primeira vez, defesa contra os ganhamentos. A primeira defesa, base, base, isso, isso, não vai pra longe. Agora sai uma vezinha pro outro lado, deixa eu explorar o meu dedo, base, isso. Aí vai, muito bem. Você reparou? Depois eu te digo então pra você defender e atacar, tá? Bom, agora nós aprendemos aqui por trás. Nós aprendemos duas, não foi? Foi. Faça a basezinha, encosta logo em mim, encosta. Agora vai abaixando sua cabecinha devagarinho até eu cair. Mas segura a minha mão. Não, 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 assim não. Assim você cai comigo. Sabe por quê? Porque você tá abaixando assim. Não pode. Então tem que ser assim. A perna não. Mas não tem problema não, me tira só do chão então. Eu tiro só do chão. Mais uma vezinha, base, base, me tiro do chão. Só tirar. Pronto, isso. Porque depois, João, a gente tem que até, da licença, essa aqui. Senta na minha perna, senta. As duas mãos no chão. Ah, as duas mãos no chão. Isso. Sabe por quê que você põe a mão no chão? Vou te explicar. Às vezes eu vou pegar a tua perna e você me solta. Por exemplo, você me segurou lá. Aí eu vou, com muita sede eu posso, vou querer pegar a tua perna. Me solta aí, solta. Ó, olha eu desequilibrado aqui. E tem mais, João. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Quer ver o quê? No entretanto, você vai ver que as pessoas a qual eu ajudo, faz esse negócio do... O... Tá nem passando. Aquela da capoeira. Do caranguejo. É. Tesoura. Então, reparou? Porque às vezes acontece que uma pessoa faz isso. Então, você já com a mão no chão, você aplica aquilo exatamente como ele... Você sabe aplicar aquilo na capoeira, não sabe? Médio. Muito bem no mundo. Pois é. Então, tem que treinar. Então, deixa eu ver. Então, filhinha, também pensa nisso. Ó, não faça nada ainda aqui. Senta no meu joelho. Senta. Pronto. Isso. Agora as duas mãos no chão. Pronto. Agora fica aí. Fica. Não põe. Ó, se eu te soltar aqui, você tá equilibrado. Não tá, João? É a hora do negócio da capoeira. Ah, a tesoura. Ó, viu? Eu vou cair logo. Você tem ou não tem condição de dar? Não é agora? Quer ver? Vamos fazer só uma experiência. Dá um rolamento, hein? Você vai pegar meu pé de dentro. Aí você vai e eu te solto. Ó, olha lá. Entendeu? Você não quer que isso aconteça, né? Então, como você não quer isso, filha, olha só. Basezinha. As duas mãos no chão. Pronto. Aí agora você pegou lá. Isso, menino. Muito bem. E sabe outra coisa que você tem que fazer? Me segura lá mais uma vezinha. Quando você faz a base, você se arrependeu. Me solta pra ir embora. Solta. Vai embora. Soltei. Eu ia embora. Viu, João? Não adianta eu querer fazer só isso. Olha lá. Vamos ver se nosso amigo lá mostra esse detalhe. Passa longe. Você reparou? Então, quando você faz a base, se segurou, você trancou aqui, ó. Eu vou botar a mão no chão, mas, ó, quer ver só? Tira a sua mão já da errada também. Você viu como você teve dificuldade? Enquanto isso, eu já peguei o seu pé. Que eu não vou parar. Agora, você vê que tudo, de que jiu-jitsu tem sempre uma solução. Aí você largou. E eu digo, ah, menino, cara aí, você já se segurou, agora você vai ser entregue hoje ontem. Tá tudo aí, daí? Não. Eu fiz forças, fiz coisas aí. Qualquer um não pode fazer isso. É só conhecer o caminho, né, João João? Bom, agora vamos ver o seguinte. Presta atenção. Ah, não. Então, você fez aqui o que nós fizemos. Você fez defesa de esganamento, primeira. Defesa de... Ah, defesa de garbate, você não fez. Você tá lembrado? Quando eu te pegar aqui, põe as duas mãos no meu joelho. Isso, agora une o seu dedinho. Agora, dê um passo à frente com essa perninha. Vai sentando e empurra a minha perna. Empurra, empurra. Isso. Vai lá. Viu? Então, você viu uma coisa engraçada? Isso é o que eu falo. Aí você vai treinar com ele. Você joga ele e não te solta. Quebra a carreira. É. Você já dizia, uma vez até, eu até colpisei pra você ver como é. É, João, eu tava eu dando aula lá pro pessoal da segurança do seu Sarney, e tinha lá uns rapazes que eram alunos do Luciano e chá preto. Aí um perguntou, Armando, como eram 12, cada equipe tinha 12. Então eu fazia a testa de pegar cada um, viu, João? Eu não botava aluno com aluno. Porque senão eles iam se machucar. Aí esse rapaz, mas Armando, é um absurdo, você tá caindo aí toda hora, eu posso te ajudar? E aí eu digo, mas meu filho, ô Basto, mas você sabe cair bem. Claro que eu sei cair, rapaz, eu sou preto em judô. Não tem nada a ver, você sabe cair lá no judô, mas aqui nem sempre você sabe. Não, rapaz, quer ver? Pegou um outro rapaz que também era preto, o Campos. Campos é um rapaz clarinho, de olhos claros, sabe, ele foi campeão das Forças Armadas, muito bom judó, mas aquele pessoal não sabia nada. Então veja. Aí ele disse, Campos, me dê uma queda. Não deu nem tempo de eu falar, não faça isso. Quando ele caiu, foi levado direto pro hospital. Passou 30 dias com a morte, quebrou a clavícola. Aí eu digo, mas Basto, você jurou que sabia cair, olha que ainda a diferença, você sabe cair no judô. Você diz depois que a implicância é minha. Mas meu filho, eu tenho razão, você se machucou. A culpa é minha? Não, não, ninguém, você é um pouco. Então, machucar, passou. Armando, a culpa é dele, você é um professor. Eu devia até dar uma punição a ele. Você não diz, rapaz, você não tem contrariar o professor. Você não tem nada que seja de outra academia. Aqui você tem que se exigir ao que ele está te ensinando. É isso que nós queremos aprender. Se você sabe, lá esqueça. Aqui você tem que fazer o que ele faz. Ainda deu uma esponetração nele. E eu digo, você sabe o que a filiana está falando assim? Assim, mão nas primeiras, as duas. Então assim, atende e senta. Vai, vai lá. Viu o que eu fiz? Eu, quando você me jogou, eu te soltei logo. Foi. O João, eu estou velho mesmo, rapaz. Você sabe que porque aquele remédio lá, engraçado, me dá assim, me dá um meio enxô, assim, sabe? Você diz que eu sou nulinho. E agora eu estou vendo que cada vez que eu dou a cambalhobra, eu estou sentindo um segundo. Mas também isso é falta de tempo. Você viu o que eu fiz? Quando ela foi caindo, eu larguei. Porque se eu não te largar, eu vou cair de clavículo no chão. Faça bem. Vamos fazer aqui para o João filmar e mostrar como não se faz. Você vai me derrubar bem desagado que eu não vou largar. Um passinho à frente. Vai sentando aí. Eu não largo. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Empurra a minha perna. Empurra. Olha. Clavículo no chão. Reparou? Foi isso que aconteceu com o rapaz. Quando ele caiu, ele não largou. Bateu com a clavícula no chão. Ou algum luxação acrônico-lavicular. Bonito o nome, né? É. Então, eu tenho que soltar. Bom, agora isso que também, viu? Veja só que engraçado. Você, acostumado ao judô, você não me apara. Quando você me joga na raqueta, você viu que antes de ontem você me deu uma raqueta, eu caí duro lá no chão. Nem segurei em você. Não, você ia cair em cima de mim. Você tem que fazer isso. Quando você derrubar, você tem que ir. Você não vai jogar o adversário. Por isso que eu te falei. Você vai, porque você quer sujigar o adversário. Sujigar é você botar por baixo e imobilizar. Subjugar é só botar por baixo. Mas você quer botar por baixo e imobilizar. Você cai bem, não cai? Segura aqui no meu pescoço. Essa é a segunda que eu vou mostrar pra você. Segunda e feita o ganhamento. Essa mão entra aqui. Concomitantemente, você dá um passo à frente. Ó. Agora aqui você dá seis passos. Ó. Olha o que eu fiz com você. Ó. Por quê? E aqui ó, você tá já na chave. Não é? Agora, se eu só te derrubar. E tem mais isso. O que foi que o teu sensei te ensinou lá no judô? Quando você é jogada, você segura no seu adversário ou solta? Depende, segura ou solta. Mas pra segura, porque é pra segurar ele pra ganhar, né? Não, não, não. Não. Quando você cai. Quando eu caio? O Luciano me ajuda. Quando você cai, tem que soltar. Eu aprendi. Sabe por quê? Porque se você não soltar, você puxa pra cima de você. É, e esmaga você. Por isso que o João falou, que nós descendemos do macaco. Porque quando nós estamos em perigo, nós agarramos qualquer galho, né? Você vai cair seguro no adversário, não é isso, João? Eu tenho mania de segurar. João. Você viu, João? Esse nosso treininho tem que ser agradável. Você tem que brincar, tá? Mas eu pergunto, isso aí ajuda as pessoas a aprenderem, né? Porque você vê, muita gente não concorda com o Darwin, né? Tem, muita gente. Tem, mas nós concordamos, né? O Darwin tem razão. Principalmente o Lamar. Quando ele diz que nós saímos dentro do símio, né? Uma vez aconteceu um negócio muito engraçado. Você conhece o Fritz? Fritz, o Alfredo. O negão lá do Senado, Barba Grande. Ah, sim, sim. Aluno do Sabosa. Isso, é. O Fritz é um chico muito engraçado. Ele é preto. Ele é Alfredo, né? É Alfredo. Alfredo. Mas ele não gosta de dizer o nome dele. Alfredo Fritz Armando Fritz. É porque o nome dele, sabe como é que é? Por isso é que no dia que ele fez aquelas perguntas pra mim, que eu conversei com ele, depois eu perguntei, meu filho, como é o seu nome? Fritz. Eu digo, ó, Fritz, que eu sei, em alemão é louro. Tu não é louro, como é que é isso? Aí eu pergunto, já sei, você devia viver na casa de alemão e tal, e eles então, pra ver o contraste, botar, é, minha mãe era empregada do Filho do Milho já. Então eu não errei, né? O Fritz, porque o nome dele é Alfredo, Benedito e Eustáquio. O nome até é bonito, né? Bendito, né? Bom, bendito. Mas o que eu quero contar é o seguinte. Puxa, eu ia falar um outro negócio agora. Fui, fui, de lá, esqueci. Bom, não tem problema não. Mas o Alfredo é assim, ele, por exemplo, ele, ele... Ah, então eu vou dizer, ele sentiu o Alfredo do Príncipe assim muito, aí ele tava mostrando lá uma coisa que ele fazia, né? Ele disse, eu quero ver você fazer isso. Não faço, meu filho, você é um ginasta. E depois você é descendente de Pongídeos, eu não sou. Aí, aí passou, ninguém perdeu. No fim, o rapaz perguntou, ah, no fim, nasceu, ah, mas vem cá. O que que é Pongídeos? Eu digo, macacos. O Alfredo, né? Sabe o que? O Alfredo tava todo, né? Assim, coisa, né? E eu fico assim, a princípio, meio aborrecido com o jeito assim que é, né? Primeiro ele chegou lá, viu, o que que ele fez, Luciano? Ele foi lá assistir, eu não conhecia o Alfredo, eu assisti minha aula, ele parou na beira do tatame, fez assim, eu vou dar uma mão aqui, outra aqui, pro braço parecer maior, né? Ficou em frente dos braços aqui e ficou assim. Pô, isso aí não funciona. Eu digo, é. Tá, comigo sempre funciona, agora talvez com um amigo não, né? Aí ele até um ponto, ele veio e tal, ó, isso aí não funciona. O Sardella queria até já enfiar a cabeça do crioulo lá no chão, não, Sardella, calma, porque nós estamos aqui pra aprender com ele, tá, né? Ele falou, Alfredo, vamos fazer o seguinte, eu até falei, eu digo, senhor Alfredo, vamos fazer uma coisa, meu filho, quando eu terminar aqui o meu treininho, pra não atrapalhar o treino aqui das moças, o rapaz, depois, viu, aí nós vamos, você me mostra que eu quero aprender, se isso não funciona, o senhor tá com uma roupa aí bonita, ele tá com um macacão bonito mesmo, ele nem comprou aqui, acho que, né? Porque ele chegou lá numa Kawasaki, um motocicleta bonito, um crioulo bonito desse, né? Aí, então foi assim, eu digo, aí eu digo, é, um pungite, mas em suma, aí veio o negócio. Depois ele começou a me fazer pergunta, né? Só que, engraçado que ele disse que sabia dar gravata. Ele disse, então, dá um em mim. Ele apertou, apertou, apertou. Ele disse, meu filho, faz esse aperto até eu bater, por enquanto ainda não bati isso. Quando eu bater, você me solta, você me mata, porque eu tô me oferecendo, né? Aí, apertou, eu disse, não dá certo, não. Ele disse, você me empresta o seu pescoço, aí eu apertei. Então, o que que você fez? Eu pego, meu filho, aqui nós estamos preocupados com a técnica, com a força, né? Você aprendeu a ver a sua gravata? Quando você luta, o que me pega lá? Quando eu bater, você me solta, deu uma gravata. Aqui, eu nem lembro. Você aperta, ó. Aqui. Não, eu aprendi, não. Não, aprendeu, porque a maioria das pessoas... Eu pego no kimono. Sabe o que que faltou aqui, João? A laringe? Não, faltou base. Ah, base. Quer ver a dor de ser? Me empresta aqui o seu pescoço. Se você doer, você não está, mas não vai doer o terceiro forte. Ó, você me apertou, aqui, não foi? Foi. Aqui, tá machucando. Mas dá pra você dormir? Não. Não dá. Agora, quando eu te faço base, agora dá pra você dormir, ó. Não. Fez diferença, não? Fez muita diferença. Diferença muito grande. Viu, João? Basta uma flexão de perna. Sabe por quê? Porque ela tá fazendo força com o braço. Eu fiz força com a barriga. Entendeu? Então, quando você pegar aqui, você segurou aqui. Felicendo. Pega o seu pulso aqui direitinho, com a outra mão. Você vê que você é uma flexão de perna. Estica a barriga. Fez força? Não. Nossa, então acho que... É, porque isso é que eu te digo, veja bem. Se eu te pegar aqui, se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo força com o braço, ó. Não acontece nada. Bastou eu sentar, ó. Já a força passou por aqui. Não é isso? Então, você viu que isso, o que que é? Isso é a pênis. Bom, então vê. Agora, aí vai. Essa é a razão pela qual, quando você sente que alguém quer te dar uma gravata, imediatamente você põe a mão no meu joelho. Por exemplo, ele ia dar licença. Eu vou te pegando aqui. Vai botando a mão no meu joelho. Pronto, não passa a frente. Senta. E me empurra, minha perna empurra. Pronto. Viu? Você não deixou eu fazer a base. O que foi que eu te falei? Eu disse pra você ontem o seguinte. Que o jiu-jitsu-ká deixa o adversário fazer o que quer. Não como quer. Porque se você deixar eu fazer como eu quero, eu vou te pegar e vou fazer a base. Aí, minha filhinha, pode você trazer aqui até o tranquilinho com aquele pescoço de babulino. O tranquilinho é babulino, não é? Porque tem o babulino e o... Babulino. E o bo... Babu... Babu... Babuíno. Babuíno é o macaco, né? E bobulino. Babulino. O bobulino. Filhote de búfalo. Não é, João? Não sabia. É filhote de búfalo. Entendeu? Bom, então veja bem, Filhinha. Então nós repassamos aqui os quatro, né? Sim. Então agora eu vou te mostrar aquilo que eu te falei. A segunda defesa do esganamento. Sabe por quê? Olha só. Pensa nisso. A primeira é quando eu te pego aqui. Agora você faz base e abaixa a cabecinha. Pronto. Você saiu fácil. Agora imagina que aquele menino que já sabe, você sabe isso aí, ele põe o dedo aqui na barba. Olha lá. Viu? Agora aqui você vai fazer o seguinte, você tem que tirar uma das minhas mãos. Então você entra, passa essa mãozinha como se fosse pentear o cabelo. Isso. Agora prende a minha mão. Aqui? É, prende. E aqui. Agora um passo à frente você vai me derrubar, porque você sabe fazer. Não. Não. Essa aí é muito bonita. Você pode fazer depois. Vamos primeiro aprender a mais fácil. Tá bom. Então passa a mãozinha por dentro. Aqui. Dê um passo à frente com a perna esquerda. Esquerda. À frente. À frente. Agora você vai me derrubar. Isso. É sempre. Vou bater para não cair. Só que estou com preguiça de cair. Eu tenho que até voltar, porque há muito tempo eu não faço isso. E eu tenho que começar primeiro a cair lá do chão, senão... Entendeu como é o negócio? Porque veja só, filhinha. Você vai ver o seguinte. Quer ver, João João? Segura minha mão aqui, por favor, com as duas mãos suas. As duas. Segura meu pulso. É. Então, veja, João. Qualquer um que quiser sair daqui, que não tem coisa, ele vai fazer o quê? Vai fazer força. Vai esputar em você. Vai te chutar a perna. Vai querer chutar os testículos. Não é verdade? Segura, filho. Aqui o que eu faço? Base. Olha aqui. Ó. Segura, filho, João. Segura, filho. Aqui. Ó. Aqui. Não há ninguém capaz de segurar. Agora, veja só. Por que que eu fiz base? Porque se eu quiser sair aqui, e no momento que ele sente que eu saí, ele me puxa, eu desequilibro. Agora, puxa agora, João. Você até me ajuda. Porque quando você me puxa, eu saio mais fácil. Então, você viu que a base, por isso que eu te falei, a base é a condição sine qua. Não. Né? Então, aí que está. Porque, ó, João, deixa eu fazer pra você. Eu te peguei aqui. Isso. Agora, isso. Tá lá. Agora, se é o Alfredo, você faz o seguinte. Põe a outra sua mão na sua mão, aqui, por cima da minha. Por cima. Não. Segura a minha mão lá. Olha aqui. Gente, olha. Aqui eu vou ter um ponto de apoio. Ó. E já que eu quero bater, ó. Um. Tu. Então, reparou? Se você é muito forte, segura. Eu não tenho... Ih, o João é forte demais. Olha o que eu faço. Um. Dois. Aqui. Ó. Já ri a tua mão. Agora, sempre guardando a base. Entendeu? Então, se eu te pegar aqui, chega mais pra cá, João. Isso. Flexiona as duas perninhas. Não, não há muita perna, não. Fecha mais essa. Isso. Flexiona. Isso. Aí. Agora, você levanta a mãozinha. Olha lá. Entendeu? Se você achar que o jeito é muito forte, vem com a sua mão por cima da minha. Não. Não. Segura a sua mão. Pronto. Agora, você tem um ponto de apoio, não tem? Olha lá. Preparou? Tchau. 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 Tchau.